Vingadores, Capitão América, Criminal, Dylan Dogg, o Escambau é tudo agora! Nas leituras do mês aqui do Gibizinho! Fala, galera! Eu sou o Igreja Manoel! Sejam bem-vindos ao Gibizinho! As leituras do mês, aquele momento que a gente dá uma repassada em tudo que foi lido, aquilo que é bom, aquilo que não é, indicar alguma coisa, pular outra, enfim, este é um grande momento, sempre aqui mensagem, pra falar dessas leituras que aconteceram no mês. E vamos começar com Vingadores, sim, Vingadores, a Era de Conchu. Isso que tá saindo ali na mensal dos Vingadores, é escrita pelo Jason Aaron, com arte do Javier Garrón. O Cavaleiro da Lua surta foda e começa a atacar os maiores heróis da Terra. E ainda tô falando dos Vingadores, não tô falando de heróis em geral, né? Como o Punho de Ferro e até o Doutor Estranho. Essa doideira aí que começa a acontecer com ele, na verdade, é porque ele está em busca de mais poder. Conchu está na mente ali do Cavaleiro da Lua e tá dizendo assim que, ah, precisamos nos defender de Mephisto. E daí, o que que acontece é que o Cavaleiro da Lua começa a lutar contra esses caras pra juntar mais poder. Então ele pega lá alguns amuletos, alguns apetrechos desses personagens aí, vai ficando forte justamente pra confrontar o Capiroto. Inclusive, ele junta coisas como o Mionier, né? Ele pega o Martelo do Thor e o carro do motoqueiro fantasma, que é motorista fantasma, né? O que que acontece, né? Isso aqui é uma loucura total, né? Então, vocês podem ver que não faz muito sentido isso aí, mas o Cavaleiro da Lua confronta esses caras e ganha, né? Então, tem alguma explicaçãozinha ali no meio. E com toda essa loucura, essa doideira do Cavaleiro da Lua, ele acaba meio que conquistando o mundo, ele se torna o cara mestre do mundo, né? O Conchu se torna o rei do mundo. Então, é meio estranho isso aí, mas enfim, vai se ressuscitar do monte de múmia, vem lobisomem, assim, olha, a cara sensacional. E daí, da mostra Manhattan, se torna um lugar muito louco, lá com umas pirâmides, mas lá, lá, lá. Cara, assim, ó, sério, o Jason Aaron aqui, ele tava inspirado. E ele estando inspirado é um problema. Um problema porque muito massa velha. Meu Deus do céu. Não tem quase nada de desenvolvimento de personagem aqui, na verdade, tem uma treta aí do Cavaleiro da Lua contra todo mundo. Então, é porradaria. Se você gosta de porradaria, acredito que é legalzinho. Eu vou dizer que até achei legalzinho mesmo, né? Pra mim é bacana. Eu achei bacana a era de Conchu. Sei lá, cara, tem coisas aí muito estranhas, obviamente, tem coisas que não fazem sentido, mas, cara, o Jason Aaron dos Vingadores é assim. Se você não tá gostando, eu diria pra você largar. Eu acredito que tem pontos altos e baixos aqui, e esse aqui é um dos pontos que é até interessante. Mas, cara, olha, tem que ter um pezinho nos anos 90 pra gostar de Vingadores do Jason Aaron. Venom além, né? Nós temos aqui, então, mais um arco aí do Donny Cates mostrando umas coisas estranhas do Venom que só serve pra enrolar até a chegada do Rei de Preto, né? Então, o que nós temos aqui? O Ed Brock tá procurando o Criador pra ver o que é os poderes do filho dele, do Dylan, né? Se você tá acompanhando, vocês devem saber que o filho do Ed Brock, chamado Dylan, ele é meio que o filho do simbionte. Tem alguma coisa a ver com o simbionte. Eles não sabem direito o que é nem o Ed Brock. Então, ele foi atrás do Criador, que vocês devem saber que é o Reed Richards do Universo Ultimate. E vamos descobrir o que é que o Dylan é. Daí eles chegam lá, daí nós temos o Criador fazendo uma máquina pra visitar o Multiverso, né? É uma coisa também que já é meio recorrente do Reed Richards. Enfim, ele tá fazendo essa máquina aí. E chega um vilão aí, que é um cara muito bizarro, porque parece que ele tá usando um simbionte e com o uniforme do Máquina de Combate. E, cara, ele chega lá e tá destruindo tudo. E quando que eles vão brigar, esse cara dá um tiro naquela máquina ali do Multiverso e joga todo mundo em universos diferentes. O Criador vai parar no Universo Ultimate, aparentemente. E o Ed Brock, o Dylan e o Vírus, que é esse cara aí que é uma máquina de combate muito louca, os três vão parar num outro universo ainda. Um universo que é meio que controlado por simbiontes. Na verdade, controlado por um cara chamado Codex. E daí, eles vão descobrindo algumas coisinhas aí que, se eu for explicar um pouquinho, vai perder um pouco da graça. Mas, enfim, é um mundo que é governado pelo Codex. E ele tem uma legião de simbiontes aí trabalhando pra ele. Então, o Ed e o Dylan ficam lá pra resolver essa questão, ajudar nessa questão. E ainda tem esse cara aí, esse vírus que tá atrás do Ed. Que também é um personagem, tanto quanto conhecido, mas também não vou entrar em detalhes pra não perder a graça. Pra mim, é um quadrinho bacana. Assim, até tô sendo um pouco, forçando aqui um pouco a barba. Talvez seja até mais passável do que bacana. Não sei. É um pouco massa velho demais. Assim, eu tô achando que tem coisas na Marvel que tão muito anos 90, muito massa velho, muito amálgama. Muito essas coisas aí que dão saudades pra duas, três pessoas que achavam engraçados. Então, talvez, tão achando engraçado isso aqui hoje. Mas, às vezes, parece que é forçado demais, sabe? Aqui nós temos um monte de amálgama também de personagens aí. Todo mundo com simbionte. Cara, às vezes dá no saco, Dona Marvel. Mas, assim, sendo sincero, dentro dos modos do Venom, tá sendo bacana. Ainda é um quadrinho bacana. Agora, quem sabe, vai parar de enrolar, vai dar um seguimento aí, vai mostrar o rei de preto, né? Então, cara, o Venom, às vezes, tá assim. Então, é por isso que, às vezes, o Dona Cates, ele não é tão mestre. Porque fica enrolando, pinhetando uns negócios aí. Mas, enfim, esse Venom além, ainda assim, pra mim é bacana. Capitão América, todos morrem jovens. Também isso aqui saiu, está saindo em Vingadores, ali, a mensal, né? É escrito pelo Tanercy Coates, com arte do Bob Quinn, ou Robert Quinn, e Daniel Acuia. Após ser libertado pelas filhas da liberdade, o Capitão América, juntamente com o Falcão e o Buck, eles se infiltram numa fazenda lá de uma comunidade feliz, né? Que lembra aquelas comunidades de Jim Jones. Se você não sabe quem que é, então, parabéns. É, enfim, aquelas coisas de religião aí, que a galera é muito louca. E eles descobrem que lá está uma vilã aí, que tá por trás aí de várias coisas aí, vários problemas envolvendo Sharon Carter, envolvendo o Capitão América. Ela está ali, é a Dona Selene. E, além disso, nós descobrimos que o Alexander Luckin, que tá aparecendo lá do lado, né? Ele, na verdade, ele está descobrindo que o Caveira Vermelha tá na cabeça dele e tá cada vez mais safadinho, tá mais botando as asinhas de fora. Então, o Luckin está meio racioso e a esposa dele diz assim, ah, lá dá pra fora isso aí, isso aí libera, liberta o fascista que há em você. E daí, dá uma treta sinistra lá naquela fazenda. E isso acaba se refletindo lá pra diante, que daí a gente descobre que o Thunderbolt Ross está vivo. Um spoilerzinho, talvez. E nós temos uma equipe lá, então, que tava tentando libertar o Thunderbolt Ross, que acaba sendo presa pelo Luckin. E a equipe do Capitão América com o Sharon Carter, o Falcão e o Bucky vencem a Selene. E isso dá uma treta sinistra, não queria entrar muito em detalhes pra não dar spoiler. Mas, enfim, no fim, todo mundo acaba juntinho dançando ciranda, né? Bom, a arte, a arte do Bob Quinn é daquelas artes padrões que não fede nem cheira, né? Uma arte normalzinha aí, comum. E daí tem uma edição ali no meio que é desenhada pelo Daniel Acunha, que é demais. Daí vocês notem quando que é um cara diferenciado e um cara comum. O Daniel Acunha, ele é um espetáculo. Então, botou ele ali no meio, já elevou o nível da arte. O roteiro do Taneris Coutts, eu vou te dizer assim, ó. Não tá desenvolvendo. Às vezes desenvolve, não desenvolve. Anda, não anda, enrola demais. Eu pensava que ele podia desenvolver mais rápido algumas coisas, talvez, né? Isso em geral. Mas, enfim, tá desenvolvendo bem devagar. Eu acredito que não é um grande arco no que nós temos aqui. Então, pra mim, é um arco passado. Não acredito que o roteiro, como ele não é tão empolgante, ele tá se desenvolvendo, mas devagar. A gente sabe que o grande vilão é o Alexander Luckin e não tá indo, né? Parece que vai muito devagar. E esse arco aqui também parece que se enrolou um pouco lá fora pra sair. Enfim, espero que ele consiga dar um término legal aí pro Capitão América. Eu acredito que o próximo arco é o último do Taneris Coutts. Então, tenho grandes expectativas pra ele terminar em alto nível. Mas, foi enrolado demais todo o run dele, né? Todo o run do Taneris Coutts. Justiceiro, zona de guerra, do Chuck Dixon, John Romy Jr. e Klaus Janssen. Abandonado por seu ajudante de campo e caçado por um mercenário misterioso ligado ao seu passado. Justiceiro, trabalhará infiltrado e estabelecendo uma desconfortável aliança com os vermes que ele um dia jura ou era de cara. Um quadrinho bacana que eu abordei aqui no Vale a Pena Ler de Novo. Então, confere aí. Link nos cards. Batman 3 Coringas. Esse também é outro que tá nos cards aí. Já saiu vídeo disso. Escrito pelo Geoff Jones e com arte do Jason Fabak. Tem vídeo aqui no canal. Então, vale a pena dar uma conferida lá. Este quadrinho aqui, ele tem um mérito espetacular que ele conseguiu inaugurar o selo Taca Fogo. É o pior tipo de selo que pode ser. É a pior nota. É horrível, repilante. Não dá pra eu aguentar. Então, este quadrinho aí mereceu. Então, assista o vídeo aí que vocês vão entender do que eu tô falando. A Morte do Vigilante. Esse aqui é daqueles quadrinhos clássicos que eu tô pegando ali da DC. Que não necessariamente é clássico, mas é antigo. Então, são alguns arcos que têm a ver com o Esquadrão Suicida. Que é o ponto onde que eu tô lendo o ponto principal dessa leitura toda, né? Mas aí temos também algumas histórias do Vigilante. Aqui nós temos a morte do Vigilante. Sim. O ano era 91 e depois de exatamente 3 anos sem nada de publicação do Vigilante aqui no Brasil. Saiu, então, abril decidiu publicar o desfecho da passagem do Vigilante nas páginas da dona DC. Eu já falei um pouco desse personagem em alguns outros vídeos aí de leitura do mês. Eu gostei dele. Ele é praticamente um justiceiro, só que com um pezinho de demolidor aí, porque ele é um promotor público. Bom, então nós temos aqui pontualmente um problema da editora Abril, que é alguma coisa um pouco recorrente. Que ela publicou algumas histórias e depois decidiu pular exatamente 41 edições. Eles não se importaram com o Vigilante, mas acharam importante mostrar que ele morreu. Então, assim, eu tenho uma breve introdução aqui explicando o que aconteceu nessas edições aí. Claro que eles não estão falando que não deixaram de publicar tantas coisas assim, né? Bom, então nós descobrimos aqui que o Vigilante tá trabalhando pra uma agência do governo. E, cara, daí que nós sabemos isso, né? Jogaram essa informação aí pra nós. Então, nós vemos o Adrian Chase perseguindo a Espinho Negro, que tá matando uma galera por aí, como se fosse uma Vigilante também ela. E daí ele meio que vai prender ela, ela meio que se apaixona por ele, tem um envolvimento amoroso entre os dois. Também nós vemos o chefe do Adrian Chase, ele tá trabalhando com o Harvey Bullock. Nós conhecem aí, né? O Bullock, ele tá trabalhando aí e eles se envolvem numa treta entre máfia russa e máfia italiana. Então, o Vigilante acaba atuando com o Batman pra auxiliar, lutar contra isso daí, né? E, no meio desse tiroteio, aparentemente o Vigilante morre. Então, ele sai de cena, daí todo mundo, ah, o Vigilante morreu e tal, tá, beleza, show de bola. Daí, na verdade, ele está vivo e ele volta a atuar. Mas, ele tá ali atuando, dá uma toadazinha de leve e ele percebe o quanto que a vida dele é uma bosta, né? E, com isso, ele decide se suicidar. Talvez é um spoiler, mas é um quadrinho muito velho, então, se é um spoiler, paciência. Bom, acho que o ponto específico aqui, que é bem interessante se tratar, é mesmo o fim, né? A morte do Vigilante, né? O como que ele chega aí e o que que é isso tudo, né? O que que tá por trás disso tudo? Bom, o final da vida do Vigilante, ele repassa a vida dele, né? Como que já se ouviu falar, assim, que, ah, quando você vai morrer, a sua vida inteira passa diante dos seus olhos. Eu já tive uma experiência de quase morte e, realmente, eu tive isso. Eu vi a vida, assim, tudo aquilo que eu fiz até ali, né? E aí, que bosta, né? Eu pensei assim, porra, não fiz merda nenhuma. Mas, enfim, tô vivo. E fiz muita merda depois disso. Enfim, o que que acontece aqui é que ele repassa a vida dele e ele acaba por se suicidar mesmo, né? Tá escrito na capa, a morte do Vigilante, foda-se. Cara, eu acho que isso aqui é muito legal, principalmente porque faz sentido. Acredito que no âmbito da história, no que que tá acontecendo por trás do Vigilante aí, ele se confrontando com isso aí faz sentido. Inclusive, é estranho porque o Justiceiro não fez algo assim. Então, eu achei bem interessante isso aí. É, pra mim, um quadrinho bacana, tá? Não é também um espetáculo. Acredito que tem algumas coisas de desenvolvimento meio arrastadas em alguns momentos. Enfim, não é uma coisa, assim, que é o tempo inteiro muito legal. Eu acredito que é legal. Isso aí, inclusive, é uma coisa bem interessante. Seria algo bem factual, assim, que faria sentido se este final do Vigilante acontecesse pra um personagem tão emblemático quanto o Justiceiro. Mas isso fica uma questão aí pra outro momento. Zumbis Marvel número 3. Sim, aquela finaleira de Marvel Max. Agora cheguei no Zumbis Marvel. Isso aqui é escrito pelo Fred Van Lente com arte do Kevin Walker. Vocês devem conhecer o que que tá por trás ali de Zumbis Marvel. O que que é isso, né? Os personagens da Marvel viraram zumbis. Por quê? Teve um vira zumbi aí e atacou todo mundo. E todo mundo virou zumbi. E é um zumbi um pouco inteligente. Mas, enfim. Vamos lá pros Zumbis Marvel número 3. A armadura, né? Que é uma agência estilo a SHIELD. Só que aqui eles meio que tentam focar em alternativas, né? Realidades alternativas. E descobrem a existência deste universo zumbi. Eu tô falando da armadura no universo 616, né? Então, eles decidem que vão ir lá pra esse planeta aí, pra esse universo, descobrir como é que é o zumbi pra trazer uma cura. E isso a gente tá falando do Morbius. O Morbius tá fazendo isso, né? Tá trabalhando junto com a agência. E ele diz que consegue fazer essa vacina. Então, o que que acontece a partir desse momento é que o universo 616, ali, a armadura, decide pegar, então, alguns personagens que não virariam zumbi. No caso, o Homem-Máquina e a Jocasta. Afinal, são robôs, né? Robô não vai virar zumbi. Ele envia pra este universo à parte. E eles lá, eles descobrem que o rei do crime, ele é um personagem muito importante lá. Ele está meio que coordenando algumas coisas. Tá criando clones pra alimentar os zumbis ali. E no fim, ali, enfim, eles descobrem isso daí. E no fim de tudo, a gente descobre que o Morbius do mundo dos heróis, né? Do Marvel 616, foi substituído pelo Morbius do mundo zumbi. E daí vai pros zumbis Marvel 4, também pela mesma equipe, né? Que daí o Morbius reúne um grupo de monstros, com o Hellstrom, o lobisomem, a Jennifer Kale, e vão dar cabo ao vírus zumbi. Porque o vírus zumbi acabou chegando na Terra. Com eles também eles acabam se encontrando aí, trabalhando junto, com a cabeça zumbi do Deadpool, e o zumbi, o Simon Garth. Os dois se encontram com o Garra Negra, que é aquele cara bem estranho lá, que ele tem um exército de zumbis aí, um personagem, um vilão da Marvel já antigo, e decidem que, que no caso, né? Esse Garra Negra decide vender o vírus zumbi pro Capuz. Que o Capuz não quer, né? Não achou a ideia muito interessante, até porque espalhar um vírus pelo mundo, transformar todo mundo zumbi, não é uma coisa muito legal. Mas, enfim, dá um desenvolvimento aí, um tanto estranho, em alguns momentos. Mas, cara, assim, ó, sabendo tudo que aconteceu, assim, até não foi tão ruim, né? Até teve alguns artes piores até que esse. O problema é que a arte, ela é bem frinzinha, assim, não tem nada demais. Mas, assim, pra mim, seria passável. O fechamento de zumbis Marvel é passável. Tem momentos piores, né? Tem momentos bem ruins, assim, aqui dentro. Eu acredito que o começo é interessante. Gostei do início. Depois, o Robert Kirkman despirocou, tanto que saiu fora, e entrou esse Fred Van Lent, pra fechar a história dos zumbis. Lendo no contexto geral, pra mim, era só o primeiro arco, era bom. O resto foi tudo uma paçoca feia, uma coisa horrível. Não vale a pena ter acompanhado isso aqui. De repente, perdi o tempo além disso. A Umanac do Pesadelo é um especial do Dillandog. Tem oito histórias curtas do personagem. Todas as saídas do anual Dillandog Gigante são historietas padrão do Dillandog, com as loucuras de sempre, né? Nós temos, então, Coração de Zumbi, que mostra uma menina sendo sequestrada por um zumbi. Febre de Gelo, onde que vemos o mundo se congelando. Call Center, que é o Dilland sofrendo com o telemarketing. Isso aqui é uma história que eu achei bem legal. Um, nenhum e cem mil. Bem estranha essa daqui, né? É como se fosse um filme da vida do Dilland. Os caras tão adaptando o filme, fazendo um filme, adaptando a vida do Dillandog. Baratas, onde a casa do investigador é infestada por estes de insetos. Por uma rosa, um conto que referencia o pequeno príncipe. Autorretrato, uma cabine fotográfica dá uma pane no mundo. Bem interessante. A Confissão, onde uma mulher busca ajuda do Dilland, pois um monstro matou seu marido e ela não consegue provar isso. Então, essas são as histórias de Almanac do Pesadelo. A arte é bem padrão das séries do Dilland. São bem legais, mas também não tem nada muito espetacular. As que se diferenciam, na verdade, é as do Piero da Lagnol. Ele tem um traço um pouquinho diferente aí, mas todo mundo é muito competente. Como uma antologia, tem histórias boas, outras nem tanto. Eu destacaria mesmo essa do Call Center e do Autorretrato, que são as que mostram esse lado mais estranho do Dilland. Acredito que essas aqui são as melhores deste compilado. É uma edição bacana. Achei bem interessante. Tomara que a Mythos continue publicando esses anuais. Aqui tem história de anual de anos bem anteriores. Eu gostei do apanhado que eles fizeram aqui. Acredito que eles tenham pego a melhor edição, a melhor historinha de cada edição desses anuais. Enfim, gostei. Um trabalho bem legal da Mythos. E tomara que pegue. Eu acredito que sim, porque parece que vendeu bastante o Almanac do Pesadela. Até é um pouco difícil, às vezes, de achar ele aí. Mas, se você gosta do Dilland, corra que vale a pena pegar o Almanac do Pesadela. E fechando as leituras do mês criminal, The Last of the Innocent, do Ed Brubaker com arte do Sean Phillips. O Relay tem que voltar para a sociedade natal. E lá, ele revê seus amigos do passado. E, rodeado de tanta nostalgia, ele resolve, ele decide, ele percebe que a sua vida no passado era muito melhor do que está agora. Então, ele quer voltar para aquela vida. E, para voltar para aquela vida, ele tem que matar a sua esposa. A sua esposa, a Felicity, ela é infiel. Ela trata ele mal. Sabe, meio que fica pisando nele. E ele, relembrando do seu passado, ele percebe o quanto que ela foi manipuladora na sua vida. E tudo mais. Então, ele decide dar cabo a ela. E, assim, vai incriminar também o amante dela. E vai conseguir arranjar um álibi com o amigo dele. Ali com o amigo do próprio Riley. Ali na sua cidade. Cara, assim, dentro do contexto de criminal, que tem muita história muito bem desenvolvida, acredito que essa aqui é uma das mais fraquinhas. Eu não gostei tanto dela, assim como gostei das outras. Tem poucos personagens mais emblemáticos. Aqui, na verdade, mostra só um dos Lawless ali no meio. E mostra bem pouquinho, assim. Então, não tem nenhum personagem, assim, que seja conhecido, que você já tenha um apego. O Riley, eu achei ele meio bundão. Até gostei. O plano dele, ele não é ruim, mas ele é um tanto quanto simplório, se for pensar nos outros dentro de criminal. Então, pra mim, o Last of Innocent, pra mim, é passado. É o mais fraquinho. Ele não é ruim. Mas eu acredito que os outros são bem melhores do que este arco aqui. E era isso por hoje, nas leituras do mês. Deixa o seu comentário. Manda aí leituras que você quer que sejam abordadas aqui no Jibizinho. e também compartilhe aí o que você leu de interessante pra gente falar, conversar, quem sabe trazer aqui nos próximos vídeos. E era isso por hoje. Um forte abraço e tchau. Tchau.